Aliás, vamos falar um pouco disso Dessa mulher que é artista Que abraçou a arte desde muito jovem E que teve três filhos Homens Três homens E que teve que se virar como toda mãe Para dar conta das suas necessidades profissionais E pessoais E sobre ser mãe também Como é que foi esse período para você? Olha, a gente tem que ter coragem Para viver e para a gente perseguir os nossos objetivos Os nossos sonhos Um elemento base é a coragem Todo dia você abre o olho Se você não tiver coragem você não sai da cama Se você não tiver coragem você se desfaz No primeiro não E hoje eu olho assim para eles O Gabriel, o Alexandre e o Lucas O Lucas, quinta-feira passada, o mais novo Tem 20 anos Ele acabou de ir para os Estados Unidos Ele vai ficar quatro anos lá estudando Na Universidade Soca Que é ligada à filosofia budista É lá na Califórnia E vai fazer artes liberais Então assim, eu olho para isso E eu fico num nível de felicidade É um orgulho imenso É um orgulho imenso Porque assim Eu esses dias até fiz uma homenagem para eles Na partida do Lucas Porque são três homens pretos Que contrariaram as estatísticas Eles poderiam não estar vivos E eu acho que dos horrores de mãe O pior é o sentimento de aflição De um filho precisar de você E você não está lá para socorrer Eu não consigo nem falar disso assim direito Mas em muitos momentos Eu sabia que eu não ia estar Porque por outro lado Escolher a carreira de atriz Era todo dia levantar Dar café Colocar minha capa E falar Mamãe vai ali voando e volta já Qualquer coisa grita que eu apareço E você sai Você fecha a porta e você fala Gente, isso tem que dar certo Exatamente Isso não pode falhar Porque são as minhas preciosidades Exatamente E você tem muitas questões Claro E dentro de uma profissão Não que existam profissões fáceis Eu acho que isso não é assim Não funciona assim Não funciona assim É difícil mesmo para todo mundo Mas a gente sabe que A carreira artística Ela tem um lugar de estigma Muito forte Onde se não der certo Dá sempre uma sensação De estar vendo Por que eu não fui para outro caminho Mas eu tinha filhos E a gente vai lidando Com as nossas necessidades Pessoais Mas também com uma culpa Que está sempre permeando A vida da gente Porque a gente é sempre Muito culpado de tudo Culpado pela falta de tempo Não só para os filhos Mas para tudo da vida A gente vive a culpa Cotidianamente Você sabe que E fora esse contexto Acho que isso que você trouxe Muito bem É o contexto de vida De uma mulher Especificamente Uma mulher que decide Ir para a sociedade Com essas características Vamos dizer assim Agora Para além desse contexto Tem elementos estruturais Uma mulher preta Ela não tem o mesmo flow Na vida Que uma mulher branca Exato A expectativa de realização Dos seus objetivos Acaba sendo muito menor E daí se é uma mulher preta Solo Que cria os seus filhos sozinha Eu tive muita boa sorte Com o pai dos meus dois filhos Que foi o meu único casamento De seis anos Porque esse pai Foi uma pessoa muito presente Apesar de terem Muitas dificuldades Mas ele foi um pai presente E o Lucas Teve o pai ausente Mas o Lucas Quando ele nasceu Ele já tinha referências Os dois irmãos O pai dos dois irmãos Os homens com quem eu convivia Na vida Os meus irmãos Eram referências muito claras Para ele Sabe? E aí Eu acho que assim Fora as características Tem esses contextos Tem esses contextos de vida Que você precisa aceitar lidar Então eu sabia Que eu ia para a sociedade artística Que é um sonho Que tem possibilidades de realização Que tem uma importância O artista é um arauto Blá, 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 blá Fora isso Você tem um ambiente Absolutamente hostil E desafiador O tempo todo Dizendo para você Que você não vai conseguir E isso precisa virar Um alimento Para o seu Para você Ressignificar E trazer a sua potência E desconstruir essa tese Então você tem o tempo todo E aí eu acho que a arte É uma vantagem Porque é uma capacidade criativa Você tem que aceitar Olhar Colocar a câmera Em outros pontos de vista Sabe? Para você se alimentar De esperança E realizar E quando você faz isso Vira a sua didática E cada vez que você Vence num trabalho Você olha para ele Você constrói ali coisas E você vai para o seguinte Com aquelas ferramentas Sabe? Com certeza Então é um negócio Muito maravilhoso É um desafio Que a gente vai Diariamente assim Percebendo Que viver é isso Viver são escolhas E quando você tem filhos Eu penso assim O trabalho Ele é uma digital Que traz para a gente O nosso valor Sim Como gente, né? Qual é a minha digital No mundo, né? E os filhos Trazem a possibilidade De você melhorar Como ser humano No seu valor Então se você consegue Agregar Construir com isso De fato Você pode ter Uma vida Interessante Que bom Que bom Porque a gente Passa por muita coisa Mas a gente também Tem muitas delícias, né? Viver tem muitas delícias É bom viver, né? Faz semanas, meses e anos Que a gente caiu na estrada Fazendo a roda do mundo Se partir na encruzilhada Fazendo a roda do mundo Fazendo a roda do mundo Fazendo a roda do mundo